Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, da série Na Prática. Eu quero te ensinar a consagrar um elemento pra você ter de proteção pro seu dia-a-dia, pra você andar na rua, pra você ir trabalhar. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que sente que atrai algumas energias negativas. Entra em alguns ambientes, fala com algumas pessoas, às vezes só de trocar mensagem com alguém no WhatsApp, você já se sente mais carregado, a gente já começa a bocejar. Tem gente que transmite uma energia negativa, sem nem querer, às vezes só o ato de reclamar, de colocar em você, nas suas costas, as responsabilidades deles, os problemas, isso já te sobrecarrega, as frustrações e tudo mais. Então a gente precisa saber se blindar. Muitas vezes nós de cara não conseguimos pensar do que fazer, mas ter um elemento de proteção com a gente, pra algo que nos pega de surpresa, é excelente. Então é sempre bom ter uma guia pra você andar com você. Esse daqui eu ando com uma de proteção. Você pode andar com uma pulseira, aqui também nós temos na casa, essa pulseira que representa um símbolo de conexão, com a corrente mediúnica, com quem faz desenvolvimento mediúnico com a gente também, né? Se você faz desenvolvimento aqui na casa, você também tem uma dessa que eu uso em todo lugar ultimamente. E também existem as alternativas de você carregar uma pedra com você, levar uma pedra pra um ambiente que você vai trabalhar, carregar no bolso, carregar numa pulseira também, no colar, no pingente. Há muitas alternativas. Eu quero te mostrar, pra se defender de demandas, de influências negativas, espirituais, como que você pode consagrar um objeto na força de Exu, na força das almas, de Obaluaê. Porque aqui quando eu falo Exu, almas, Obaluaê, eu tô falando de um campo espiritual amplo, que envolve a quebra de energias negativas. Então é todo o povo que te segue, que te acompanha, que te conduz espiritualmente, que imante a sua energia nesse objeto, pra que coisas ruins, trevosas, ataques espirituais, não cheguem até você, pelo menos, ou não te afetem, pelo menos, né? Então, vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui. Aqui eu separei algumas coisas bem simples, pra gente poder demonstrar, porque eu quero que você faça algo que seja acessível pra você. Eu tenho na minha mão duas pedras, eu escolhi duas opções, que nós já tínhamos aqui no nosso Congá, mas poderia ser qualquer pedra preta como um todo, tá? A turmalina negra, primeiro, é a pedra mais clichê pra essa finalidade, a pedra de defesa, de proteção, contra energias negativas, contra ataques espirituais. Então, tanto que é uma pedra porosa, ela se desfaz com muita facilidade, dependendo do contexto, você vai ver uma turmalina negra quebrar, virar pó, né? Do nada, porque ela se sobrecarregou de uma energia negativa, ela cumpre esse papel mesmo. Ela ser porosa faz com que as energias fluam muito mais, o oxigênio por ela também flua muito mais. Isso absorve uma carga de energia muito mais densa, então ela é excelente, tá? Talvez seja a nossa coringa aqui, nesse objetivo de quebra de demanda e defesa espiritual. E aí eu tenho uma outra aqui que eu gosto bastante, que essa é muito antiga, eu ganhei de uma preta velha, que nem era, eu era médium ainda, filho de um terreiro, e aqui é um cristal com turmalina negra. E ela me indicou essa pedra pra dar pro meu preto velho na época, quando ele quisesse fazer curas, né? Então essa pedra, ela fica no nosso Congá, ela fica na Tronqueira, ou às vezes ela fica no Cruzeiro das Almas, mas é uma pedra que roda aqui a nossa casa, eu deixo a pedra fluir, né? De vez em quando a pedra tá aqui, tá ali, tá lá, porque é assim que a pedra escolhe o seu lugar muitas vezes, dentro desse ambiente, é assim que a gente deixa fluir também. Então eu tenho essas duas pedras que podem ser alternativa, é claro que eu tô com duas pedras grandes, podiam ser aquelas pedras polidas, roladas, né? Pequenininhas, que você anda com ela no bolso, por exemplo, poderia ser essa alternativa, mas eu peguei coisa grande pra você poder ver de fato, tá? Pra ficar mais fácil de visualizar. Aqui também eu tenho uma guia, né? Um fiozinho de contas bem convencional, de Exu, de esquerda, né? Como um todo. Então, às vezes a gente se pergunta assim, como que eu posso consagrar uma guia de proteção contra ataques espirituais? Como eu posso fazer isso? Eu vou te ensinar usando de alguns simples elementos aqui, tá? Coisa bem prática. Então, tem uma guia também. Ah, essa guia pode ser de preto velho? Pode ser de preto velho, pode ser de Obaloaê, pode ser de Zé Pilintra, pode ser de tudo que a gente chama de também almas ou povo de rua, né? A gente não vai consagrar dentro desse contexto uma guia pra mamãe Oxum. A gente não vai consagrar uma guia aqui pra caboclo de Oxóssi, não condiz com a nossa proposta de quebra de demandas. Então, a gente caminha por esse viés, tá? Você pode pegar uma guia específica ou pegar uma genérica de esquerda, porque você vai intencionar. A minha espiritualidade, aqueles que me assistem, que me protegem, são pra esses que eu estou pedindo nesse momento, tá? Então, o que nós vamos fazer? Além da guia ou da pedra que você precise pra consagrar, né? Você vai precisar de três velas. Uma branca, uma preta e uma vermelha. Palito, as três palitos que nós vamos firmar elas juntas, assim, desse jeito. E nós vamos precisar também de uma pemba. Uma pemba é um giz branco. Giz feito de calcário, convencionalmente, tá? Mas qualquer giz branco, vou te falar a realidade. A gente na Umbanda não tem uma prática de preparar a própria guia, de consagrar, preparar a própria pemba, de consagrar a própria pemba, de rezar a própria pemba. A gente convencionalmente compra, porque nós entendemos que o guia espiritual, quando ele pega nesse objeto, ele torna ele sagrado. Não é o elemento em si que é sagrado, mas é o que ele proporciona pro guia. É o recurso de trazer aquilo à tona, aqueles símbolos, né? Então, a gente, qualquer giz branco, caberia aqui pra este momento, tá? Sem contrafaça em loja de Umbanda. Você vai riscar um símbolo que é bem convencional também, que é um símbolo da cruz de Obaloaê. Você vai fazer isso aonde? Onde? Na sua casa. Preferencialmente, lavanderia, na cozinha, na varanda, no quintal. Esse contexto aqui não é interessante fazer no quarto, tá? Por quê? Porque nós estamos trazendo um movimento de energia que, de alguma forma, está lidando com demandas. E tudo que envolve demanda, a gente quer fora do nosso local de repouso. Fora do nosso local de segurança. Alain, eu moro só em um cômodo. Então, faça isso do lado de fora. Faça isso próximo da entrada e saída, ali exatamente onde é a entrada da casa, tá? Faz essa cruz de frente pra essa porta. Se você tiver pet, tiver bichinhos na casa, tente separar os bichinhos do ambiente pra você também ter um pouco mais de liberdade aí pra poder fazer essas coisas que você vai precisar, tá? Primeira coisa, uma das mais importantes é, nós vamos firmar essas três velas juntas. Então, eu vou acender essas três. Essas três velas serão firmadas exatamente no meio dessa cruz, tá? Nós vamos complementar esse desenho já, já. Então, eu vou acender aqui as três velas. É claro, já mentalizando a minha espiritualidade, eu posso especificar... Meu preto velho, pai Joaquim de Aruanda, eu posso especificar se eu tranca-ruas, que também guardo os caminhos dessa casa. Eu posso especificar, de repente, alguma outra entidade, a vovó Maria Preta, ou o próprio Obaloaê, ou o Molu, ou, de repente, ninguém, né? Eu posso pedir, no geral, pra minha espiritualidade. Mas é importante que a intenção seja colocada, tá? Eu desejo, intenciono, eu determino que a minha espiritualidade se manifeste através desse ritual, dessa prática, pra que eu possa consagrar esses elementos em defesa contra todo e qualquer mal que possa estar afetando ou influenciando negativamente a minha vida, a vida da minha família. Eu vou firmar aqui pra poder consagrar os elementos dentro desse espaço mágico. E aí eu vou pegar a guia, se for a guia em questão, que eu vou consagrar, e vou colocar em volta, assim, ó. Coloquei a guia em volta, vamos dizer que eu tenho pedra também, quero consagrar uma pedra. Então eu vou acrescentar aqui também, de repente, uma pedra. Posso consagrar algum outro objeto, né? Então vamos pensar aqui, eu tenho uma pulseira também, eu vou acrescentar aqui dentro uma pulseira, pra complementar. Tem um espaço mágico. Determinei, a gente tá fazendo de dentro pra fora esse espaço mágico. Determinei aqui, o que serão os elementos que serão consagrados. E aí eu vou fechar as pontas dessa cruz. Vou fechar fazendo exatamente uma estrela, assim, ó. É assim, assim e assim. E neste momento eu já estou pedindo, intencionando pra minha espiritualidade, que os elementos reunidos no centro desse espaço mágico, possam receber esse axé, receber esse poder, receber essa energia, que vai me defender, que vai defender aquela pessoa que vai usar esse objeto, que de repente vai defender o ambiente do qual essa pedra estará posicionada, seja na porta da minha casa, na porta, no caso aí de algum lugar que eu, né, que eu trabalhe, na minha mesa de trabalho, onde for. Mas um elemento que condiz com a minha necessidade de defesa espiritual. Deixo as velas queimarem. Detalhe importante, posso fazer isso em qualquer dia, em qualquer horário também. E eu mesmo não sendo um médium, não preciso ser um médium de incorporação. Eu posso simplesmente me colocar com fé à disposição dessa espiritualidade, e acreditando que eles podem sim interceder na minha vida. A Umbanda nos ensina sobre uma relação com uma ancestralidade, que te acompanha com a tua família de alma. Uma Umbanda facilita essa relação, mas você não precisa frequentar um terreiro propriamente para conviver com essa força. Já manifesta a tua fé agora, tá? Feito isso, deixe as velas queimarem pelo tempo que for necessário. E por 24 horas, ou seja, depois de 24 horas que você firmou a vela, você pode levantar esses elementos. As velas terminaram, acabou as velas, eu simplesmente pego os elementos de volta e vou usar esses elementos, então, no meu dia a dia, para defesa e proteção. A pedra eu posso colocar na porta da minha casa. Depende de um vaso, aqui do lado tem um vaso de babosa. Olha que interessante. Tem um vaso de babosa, né? Eu posso plantar uma babosa na porta da minha casa e posso posicionar essa pedra na porta da minha casa. A babosa é uma erva de Exu fortíssima, a erva de Obaloaê. É uma erva poderosa para defesa, para ataque, né? Veja o formato dela, né? Esse formato de algumas plantas, formato de lança, de faca, de espada, é uma forte representação de uma planta de defesa, de uma planta que está pronta, né? A firmeza dela cumpre essa simbologia também. Então, faz isso, põe uma babosa, de repente é fácil de achar, pode ser uma daquelas pequenininhas. E põe a sua pedra na porta da sua casa, pode ser até no alto, não precisa ser no chão. Põe uma prateleira por onde as pessoas passam e já deixa ali em cima. A espiritualidade vai, de fato, criar um campo em volta daquela entrada ali para te defender, tá? E a guia, aquela que você vai usar no seu dia a dia, minha sugestão, de repente você deixou a pedra lá na porta da sua casa, se você optou, ou você tem uma tronqueira, seu cantinho de esquerda, de firmezas, ou seu altar, chegou em casa com a tua guia de proteção, bota no altar, bota aqui, ó, na planta, para receber uma renovação de energia, sabe? Bota aqui junto na natureza, bota na terra, deixe isso em contato, determine. Eu peço que esse objeto de defesa e proteção que eu carrego comigo seja limpo, seja purificado, fortalecido para eu usar no dia de amanhã. E isso sempre que você pegar o objeto, ele vai estar renovado. Esse processo você faz todos os dias, tá? Se você sentir de fazer, se você lembrar de fazer. Mas são coisas que vão, de fato, agregar muito na tua segurança espiritual, tá? Experimenta fazer isso, depois você me conta. De repente você até pode já contar nos comentários. Você costuma fazer alguma coisa na sua casa para se defender, para se proteger? Nos comentários eu vou ler todas as perguntas e todas as colocações de vocês aí, tá? Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém, que de repente você sabe que também precisa de uma ajuda para se defender espiritualmente. e você pode, de repente, já ajudar essa pessoa sem muito, só compartilhando o vídeo. Faz isso, tá? Muito obrigado a você. Eu sou o Alain Barbieri. Até o nosso próximo encontro. Axé.